Salve, salve minha tropa! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tropa, hoje eu vou ensinar pra vocês aquele efeito profissional, tá ligado? Quero agradecer a vocês aí pela presença, tá ligado? E graças a vocês aí, a webzinha, logo logo tá chegando o microfone, naquele speak, né? Uma hora nós evolui, tá ligado? Se você quiser saber como fazer esse efeito no celular também, tem um link aí embaixo, é só clicar. Mas agora eu vou fazer aqui também conteúdo pra quem tem computador, porque vocês me cobram muito. Falam que tem computador e eu não faço tutorial no computador. Então hoje, primeiro tutorialzão, vou fazer muito tutorial no PC do Sony Vegas. Então bora logo pro vídeo sem mais enrolação. Tropa, a primeira coisa que você tem que fazer é, obviamente, escolher o vídeo que você quer. No meu caso vai ser esse aqui, né? E dá o pulinho ali. E deu uma alagadinha aqui. É isso aqui. É, tropa. A primeira coisa que você vai ter que fazer é, obviamente, que a gente vai querer esse efeito na hora do pulo. Mas você pode colocar onde você quiser. Ó, vou colocar mais ou menos... Deixa eu ver... Antes disso, um pouco... Ó, vou colocar aqui, tropa, o efeito. Vou escolher colocar aqui. Aí o que você faz? Você corta o vídeo, pra quem não sabe, tá começando agora. Por causa desse vídeo começar a editar na Sony Vegas, aperto o S. É, deixa eu ver. Coloca um pouquinho mais pra frente aqui. Aperta o S de novo. Tira isso daqui. Dá um zoom. E agora você vai no efeito Twister. Cadê? Aqui, ó. Esse efeito aqui. Coloca no vídeo. Aqui vai ser zero. E aqui vai ser duzentos. Copia, tropa. Só vai, ó. Zero, duzentos. Ó, vai ficar assim. Mas aí é só você estender aqui, ó. Tica, estica, estica. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Vai ficar assim, ó. Ele ficou igual a uma foto, tropa. Tá ligado? Dá um zoom. E agora você vai no efeito Twister. Cadê? Aqui, ó. Esse efeito aqui. Coloca no vídeo. Aqui vai ser zero. E aqui vai ser duzentos. Copia, tropa. Só vai, ó. Zero, duzentos. Ó, vai ficar assim. Mas aí é só você estender aqui, ó. Tica, estica, estica. Deixa eu ver mais ou menos. Aqui. Acho que aqui tá bom. Deixa eu ver. Antes de tudo, tropa. Sempre faz isso aqui, ó. E aperta shift B. Porque aí ele dá como se fosse... Ele dá uma renderizada, tá ligado? Ó, ainda não tá tanto. Pode esticar mais. Deixa eu ver agora. Ah, agora tá bom, tropa. Mas deixa mais ou menos assim. Selecionar tudo de novo. Como sempre. Control A, shift B. Agora, tropa. Você vai clicar com o botão direito aqui fora. Não clica no vídeo. É fora, tá? E clica em inserir faixa de vídeo, ó. Vai fazer isso aqui. Agora você clica no vídeo. Aperta U e exclui essa parte aqui, ó. Não precisa. É o áudio. Não precisa. Clica no vídeo de novo, onde você selecionou, claro. Control e arrasta pra cima. Segura o Control e arrasta pra cima. Beleza. Vai ficar assim. Agora a gente vai renderizar o vídeo. Aquele Control A básico. É, renderizar. Cada um, tropa. Depende do computador. Aqui tem várias opções de você salvar. Eu escolho sempre essa daqui. Pra mim sempre fica bom. Essa daqui, ó. Agora eu vou lá e escolho aqui procurar. Vou colocar, sei lá. Área de trabalho. É, vídeo. Vídeo novo, Sony Vegas. Coloca o que você quiser aí, tropa. Só pra salvar mesmo. Dá um render. Demorou. Vai esperar aqui. Acho que não vai precisar nem eu cortar o vídeo. Então, rápido que vai. Beleza, tropa. O vídeo já salvou. É, escolhe esse aqui, né. Clica em Delete. Beleza. Agora a gente vai escolher o vídeo, né. O que a gente acabou de salvar. Que é vídeo novo, né. Que é esse aqui. E agora, tropa. É, a gente vai chegar lá naquela parte que ele pula. Cadê? Pera aí. Mais ou menos aqui mesmo. Ó. É aqui. Ó. Dá um zoom. Vai voltando na seta, tropa. Pra pegar o momento certo. Aqui, ó. Clica no S. Clica. Aperta no S. E vai, ó. Vai pela setinha. Aqui é mais fácil. Aqui, ó. A setinha do teclado, tropa. Pra pegar o pixel certinho. Ó. Até aqui. Dá um S de novo. Beleza. Vai ficar assim, né. Agora a gente aplica de novo. Mais uma camada. E... O mesmo esquema, tropa. Aperta o... Aperta, exclui esse daqui. E... Ctrl e arrasta pra cima. Beleza. Agora, tropa. É... Você vai clicar aqui nesse quadradinho, ó. Cicou no quadradinho. Clica em máscara aqui. Se tiver em inglês, não sei. Vai ser mask. Alguma coisa assim. E agora vai começar o processo, minha tropa. Clica nessa setinha aqui, ó. E dá um zoom na bolinha do mouse. Tá ligado, né. Como dá zoom. Dá um zoom na bolinha do mouse. Ó. Mais ou menos aqui, né. Agora, clica nessa setinha aqui, ó. Nessa ferramenta de criação. E a gente vai contornar, tropa. Toda vez que você quiser andar pros lados, ó. Você aperta o Ctrl, ó. Segura o Ctrl que vai pros lados, tá ligado. E dá um zoom aqui, ó. Então, a gente vai só preencher aqui. Normalzinho. Igualzinho pelo celular, tropa. Ó. Vai seguindo aqui. É... É muito fácil, tropa. Rapidão, rapidão. É bem mais fácil. Pra gente que fazia no celular, tropa. Caso você errar, tropa. A setinha aqui, você aperta Ctrl Z. Ó lá. Ali volta, tá vendo? Aperta Ctrl Z. Aí continua, tropa. Ó. Só vai indo. Eu vou cortar o vídeo, porque você está ligado que eu não gosto de enrolação, né. Pra descer, é a mesma coisa, tropa. Seguro o Ctrl e desce, ó. Agora, pra continuar, você aperta sempre no comecinho, ó. Tá vendo que a seta virou tipo um V? Clica. Clica de novo e continua, tá vendo? Só ir fazendo isso, tropa. Já, já eu volto. É isso, tropa. Ó. Chegando no finalzinho aqui já. Ó. Rapidão. Você faz isso aqui em dois minutos. Mas não gosto de enrolar, né, minha tropa. Agora você clica aqui, ó. Clicou, beleza. Vai ficar assim. Agora você aqui pode fechar. Beleza? Pode fechar. E agora, você vai nesse... Nesse efeito aqui, ó. Não seu, não vai ter, tropa. Não vai ter esse aqui. Provavelmente não vai ter. Se você não usa muito o Sunny Vegas. Se você usa muito, vai ter. Porque é um plugin. É um plugin com todos esses efeitos aqui. Mas eu vou deixar o link do download também aí embaixo. Pelo encurta. É só passar pelo encurta e baixa. Demorou, tropa. Então, tamo junto, ó. Pega o efeito. Arrasta. Pra tela, tropa. Ó lá. Não dá, tropa. Computador é muito roubado. Até pra edição. Ó. Vai ficar assim, tropa. Pera aí. Antes de tudo, como sempre, controlar. Ó. Arrasta. E aperta Shift B. Beleza. Aí vai ficar assim, tropa. Aí, tropa. Ele vai ficar assim, ó. Ave Maria, tropa. Aí, se você não quiser essa cor, tem como você trocar? Tem, tropa, ó. É só você clicar nesse F aqui, ó. Clica no F. E aqui, ó. Tem as cores, ó. Por exemplo, eu quero o roxo. Ó lá. Eu quero o roxo. Um roxo mais claro. Sei lá. Assim. Ó lá. Pega a visão, tropa. Ó. Ó como vai ficar. Pera aí que dá. Tudo você tem que fazer isso aqui, tropa. Tem que acostumar. Controlar, Shift B. Porque aí ele renderiza, tá ligado? Ó. É isso, tropa. É muito, muito fácil. É muito mais fácil do que pelo celular. Se você gostou, deixa o like aí. Se eu ajudei você de alguma forma. É... Pra salvar, tropa. É o mesmo esquema. Pra renderizar. Ó. Clica aqui em vídeo. Clica aqui em vídeo. É... Renderizar como. Eu renderizo nessa opção aqui, tropa. Mas tem várias opções. Como eu falei pra vocês. Aqui você procura a pasta que você quer. Por exemplo. Eu quero... Aqui. Salva aqui, ó. Colocar salva. Ó. E renderiza. E é isso, tropa. Se você gostou, deixa o likezão aí. Ajuda a nós. Muito obrigado pela presença. Vai ter muito vídeo de edição aqui pelo Sony Vegas, tropa. Tamo junto. Só edição profissional. Tamo junto. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.